Eu sou idiota, eu sou um cachorro que aperta um negócio pra tacar uma bolinha pra correr atrás. Eu me sinto, às vezes, tipo, idiota por isso, sei lá. É, não deveria, cara. Assim, acho que é um processo no contrário, né? Se você sabe por que você tá jogando a bolinha, pra onde você tá jogando a bolinha, é a questão mais importante. O que vocês acreditam em relação à espiritualidade? Provavelmente nada. E essa é religião? É. Eu sou ateu. Tu é ateu, tu provavelmente é ateu também. Eu sou ateu. Eu me considero ateu também. Até onde eu conheço. E eu não queria ser. Cara, mas eu vou te falar o seguinte. Eu ia falar, eu também, se eu pudesse escolher, eu não queria ser, porque eu acho que é uma vantagem. O mundo fica mais cinza, né? Você acreditar que tem algo mais... Também acho isso. Na minha avaliação, é muito vantajoso. Era isso que você ia falar. O pessoal vê um propósito muito maior, tipo, se motiva mais. É reconfortante, né? De vários aspectos. Você faz parte do grupo. É porque é uma ideia muito bonitinha, né? Tipo, ah, eu vou morrer e vou continuar. Vai ter alguma coisa depois, sei lá. É, e nem só isso, cara. A percepção de que se deu errado, não fui eu. Ou se deu certo, não fui eu. Um plano maior. Isso é até legal para... Isso é até bom, né? Para a pessoa não ter... Porque às vezes a pessoa fica se sentindo mal por não ter controle. Deus é feito no córtex perfrontal, né? Ah, a gente acha que sim, né? Ah, caralho, que tempo de boa. Não sei, porque é muito complexo, né? Não, mas a ideia de criar uma história e simular uma possível realidade... Móvel para o campo também, né? É, sim, mas... Mas para os animais não tem isso, né? Obviamente. A gente não tem como saber, mas não existe uma evidência de que tem. Então, a priori, esse poder simulatório... Inclusive, o Val Arrari, o autor do Sapiens, ele comenta isso, né? Ele discute aquele livro Sapiens, né? Uma das maiores... Uma das ou a maior vantagem da nossa espécie em relação aos outros aminídeos foi a capacidade de interação social. Que, por sua vez, tem a ver com a forma como a gente consegue acreditar em coisas que não existem. Então, o fato de todos nós sermos capazes de acreditar, sei lá, digamos, num Deus, permite com que a gente consiga formar grupos maiores. O que a gente tem em comum? Talvez você não consiga interagir com mil pessoas, mas você consegue conviver com mil pessoas que acreditam numa mesma coisa que você. Que fazem parte do mesmo time de futebol, por exemplo. Isso, você sente que os mil fazem parte do seu grupo, apesar de você só falar com cem, você sente que os mil fazem parte do seu grupo porque todos vocês acreditam em uma mesma coisa. Um Deus ou, sei lá, um xamã, um sei lá o quê. Tipo, você torcer pro São Paulo, você viaja pra China e você vê um paulista na rua e você tá com uma camisa do São Paulo e ele também. Cara, você começou a interagir com o cara sem nem saber quem é, velho. Ele pode ser um inimigo. Você sente que ele é seu amigo. Deu uma merda, ele é teu brother. Só que vocês construíram isso, velho. Ele defende que isso permitiu a formação de grupos maiores, o que é uma vantagem evolutiva muito grande naquela época. Você é um grupo maior, tem acesso a mais recursos. Tem o interesse em comum em geral. É, mas isso é um mecanismo que permitiu formar grupos maiores. Porque, de fato, é muito difícil você criar laços. Vai ter um limite. Tem que ter alguma coisa em comum. Isso. Tem que ter algo em comum, não tem como... Então, ele defende, não sei quão bem é difícil. Talvez essa parada de países também seja algo desse tipo. Mais ou menos. Porque, tipo, tu quer que o Brasil vá para frente. Tem várias outras pessoas que também querem. Cara, tem muitas. A gente tem muitas crenças. Sei lá como eles chamam isso. Coisas que todo mundo acredita. Uma delas se chama Constituição. Todo mundo aqui acredita que existe um livro de regras que a gente tem que seguir, sentindo o seguinte, vai ser punido. Você já burlou alguma regra a ponto de ser punido para saber se realmente isso vai acontecer? Já foi? É, na verdade, o cara também já... É, já. Melhor não perguntar isso. Acabei saindo da cadeia. Melhor não perguntar isso. Não, mas chegou. A gente acredita que existe uma Constituição. Sim. Tem regras, regras. A gente fez um grande acordo, né? A gente fez um grande acordo. Você fala do dinheiro, né? É, o dinheiro é um... Mas vocês são contra isso aí? Não, eu não sou contra. Eu estou fazendo uma avaliação. Nem conta nem a família. Cara, o que tu acha? Tem um livro que eu não me recordo o nome agora. Depois eu posso deixar. Eu acho da hora, assim. Depois eu posso deixar na legenda do vídeo aqui. Tem um livro que é... Eu acho que é do... Eu acho que é do Steven Pinker, do livro. Se eu não me engano. Não lembro. Que ele fala que se não tivesse isso, ia ser um problemão, cara. Porque o ser humano... Não, o Sapowski? Não, não. O Sapowski cita no dele. Mas em algum momento ia ter, de qualquer jeito. Tem caras que já fizeram rastreamento arqueológico para trás mostrando que, cara, era uma violência descomunal, assim. A galera brigava. Tem fragmentos de osso com lasca de pedra dentro. Parece que rolava umas... Meio que guerra fodida, assim. Mas o que não tinha nessa época que tem hoje? Não, então parece que a gente... Por incrível que pareça, cara, parece que meio que o ser humano precisa dessa... Talvez por isso que a religião tenha funcionado. A religião funciona nesse sentido também, né? Se você perceber, cara... Quem que sempre teve no poder na história inteira? Quem que sempre teve no topo do poder ao lado dos grandes políticos e reis? Foi a igreja. Foi a igreja, cara. Os caras sempre estiveram no poder. Eles sempre foram muito poderosos. Porque meio que parece que é até necessário para a galera meio que se organizar. E de fato, cara, do ponto de vista... Tome muito cuidado para não distorcer que eu vou falar agora quem está ouvindo, por favor. É sério, é sério mesmo. Não, isso é sério. Toma cuidado. Eu vou até sair de perto. Para não aparecer no corte. Pode falar isso, né? Do ponto de vista terapêutico, faz muito sentido a religião. Não que deva ser usado como terapia, porque você consegue alcançar o que a religião te dá com outras coisas. Por exemplo, um ateu consegue ter um propósito de ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa. Exatamente. Ou nem necessariamente, mas você consegue ter uma certa religiosidade sem ter uma religião. A religião é a institucionalização da religiosidade. Você pode, por exemplo, adorar os animais, querer amar os animais, proteger os animais. Isso te dá, do ponto de vista de propósito, uma coisa semelhante ao que a religião te dá. Inclusive, você provavelmente conhece aí na mídia muitos religiosos que são bem mais mau caráter do que muitos ateus. Isso não é novidade. Então, o que eu quero dizer é que a religião, por exemplo, cara, o que tem de gente com problema com vício, que larga o vício depois que entra na igreja, é bizarro. Porque, cara, ela te dá um senso de grupo, você veste as mesmas roupas que as pessoas, você usa o mesmo comprimento que as pessoas, você vai no mesmo lugar. É como funciona o AA, Alcoólatra Anônimo. Você, para você trabalhar o vício, vai tirar uma coisa que o cérebro dela está viciado, só quer saber daquilo. E você meio que... É muito importante que você preenche o buraco, né? E a interação social, o senso de pertencer de um grupo é fundamental nesse processo. E uma das coisas, você estava comentando, lembrei disso, uma das vantagens que eu vejo da pessoa ter uma religião, uma crença em algo maior, é do ponto de vista motivacional também. Porque uma das coisas que mais mina a motivação, a vontade, aquela força motriz, a pessoa buscar a bolinha, é a pessoa acreditar que ela consegue, né? É muito fácil as pessoas não terem motivação para fazer alguma coisa porque elas acham que não conseguem. Eu não vou conseguir perder 10 quilos, eu não vou conseguir passar no concurso, eu não vou conseguir fazer o podcast bombar. E nesse sentido, você acreditar que existe um grupo te ajudando, e realmente tem um grupo de pessoas te ajudando, e até mesmo uma força superior. Tem uma força superior te ajudando. Cara, isso é maravilhoso para a sua motivação. E essa força quer que você faça. E a força quer que eu faça, e ela vai me ajudar. E ela acredita em você. Pô, é maravilhoso, cara. Então realmente está aí uma vantagem. Só que aí é um ponto importante. Não que seja necessário ser por esse caminho. Você consegue alcançar essa mesma conjuntura usando outros tipos de atributos. É, tu está se enganando, mas funciona. Precisa ser necessariamente... É um doping placebo. Um doping placebo. Então assim, talvez por isso que a igreja, e a igreja não, mas a... É, tu está hoje, calibra! E aí, tu está hoje, E aí, tu está hoje,